Alexandre XRE300 Mais um vídeo aqui do nosso passeio de fim de semana Com o motogrupo GPS Unidos em Cristo Unidos em Cristo Unidos em Cristo Olha a R1200 aí 1250 Do Nelson Parabéns Nelson A moto aí é um espetáculo Tem duas NC A minha Versys e a do Eduardo Rapaz tem uma, duas, três NC Normalmente depois dessa curva tem, quando tem né, fiscalização Sempre fica depois da curva O pessoal aqui do GPS anda bem viu, é... e não comete excesso de velocidade, anda sempre no... mais ou menos no limite da via aí E também não anda devagar demais Na maior parte do tempo eles fazem o... o zig zag não, o zíper Um na esquerda, um na direita Sempre que dá Rapaz ali na frente tá levando violão Ele adaptou o afastador de alforço pra levar um violão E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 GPS E aí